Salve rapaziada! Trazendo aí mais um vídeo no canal e hoje gostaria de mostrar como você pode estar usando aí duas contas do WhatsApp no seu celular. Isso mesmo galerinha, duas contas do WhatsApp no mesmo aparelho celular. Lembrando aí que se essa dica for útil para você, não se esqueça de deixar aquele like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Para isso, vamos precisar entrar aqui em configurações, vamos estar rolando essa lista para baixo até encontrar aqui a opção de recursos avançados, vamos estar entrando nela. Aqui vamos rolar a lista para baixo novamente até encontrar essa opção Dual Messenger. Entre em uma segunda conta nos seus aplicativos de redes sociais favoritos, é justamente essa opção que precisamos. Vamos entrar nela e aqui está a lista dos aplicativos que podem ser duplicados, que você pode estar usando aí duas contas. Os aplicativos disponíveis para eu estar usando aí duas contas, no meu caso são o WhatsApp, o Facebook, o Skype, o Telegram e o Messenger. Eu vou estar ativando aqui a segunda conta do WhatsApp e o aparelho vai instalar uma segunda cópia do WhatsApp aqui no meu celular. Então, vou clicar aqui em instalar e o sistema vai estar instalando aí uma segunda cópia do WhatsApp. Lembrando que você pode fazer isso com os outros aplicativos dessa lista aqui também. Perceba que agora, aqui na minha lista de aplicativos, eu tenho dois WhatsApp instalados. Esse aqui do lado esquerdo é a minha conta original, que já estava instalada aqui no celular. E aqui do lado direito, nós temos aquela cópia do WhatsApp que acabamos de instalar. E aqui você pode estar configurando aí uma segunda conta do WhatsApp, passando a usar duas contas do WhatsApp no mesmo celular. Rapaziada, lembrando aí que se essa dica for útil para você, não se esqueça de se inscrever aí no canal e deixar o like no vídeo aí para dar uma favorecida. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo.